Claro, tivemos uma transmissão super bacana, uma transmissão ao vivo e exclusiva, mais uma que a TV Franca inova e traz aí em primeira mão para você que nos acompanha diariamente. É uma referência nas transmissões esportivas ao vivo. O Marcos Rogério esteve lá no ginásio do SESI, transmitindo a primeira partida da equipe do SESI sobre rodas, do Basquete sobre Rodas, projeto super bacana, muito interessante e é claro que você viu com todos os detalhes aqui na tela da TV que mostra você. Aliás, o Marcos Rogério já está aqui no nosso circuito, está pronto para trazer detalhes de como foi também essa estreia e com vitória, né Rogério? Conta para a gente. Boa noite. Olá Samuel, boa noite a você, boa noite aos amigos do JR23. Estou chegando e daqui a pouquinho eu volto logo depois do JR com o Franca versus o São José. Mas ontem nós tivemos uma noite maravilhosa. O que era sonho se tornou realidade e o que foi realidade ontem ficou marcado para a vida de todos que tiveram presente e daqueles que assistiram pela TV Franca e pelo canal do YouTube. Basquete sobre rodas. Agora não tem como voltar atrás. É isso mesmo. Voltar atrás, cometendo a redundância. É rodar para frente. Aconteceu. Vida nova e muitos virão por aí. Um grande jogo. O Franca e Ribeirão. O Franca venceu. Mas o que menos importa é o resultado. O que mais importa foi a sensação que todos nós pudemos viver na noite de ontem. Pablo, boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Satisfação imensa, né? O que nós vivenciamos ontem foi fantástico. Uma emoção. Você prometeu, cumpriu. A gente ia estar presente nesse momento. E você também prometeu, cumpriu e botou o time em quadra. Foi muito bom. Eu acho que a gente marcou a história do basquetebol francano com esse primeiro jogo. Acredito que a emoção, o aprendizado, tudo que a gente deixou nesse jogo foi muito importante. Pela vivência que os garotos tiveram. Não só na partida. De manhã nós tivemos uma clínica com os dois atletas da seleção. Foi fantástico. E ver o brilho no olhar deles. São os exemplos para nós no dia a dia. Pagou qualquer investimento, qualquer coisa, porque a gente sabe que faz a diferença. E eles nos dão um exemplo muito maior do que o que a gente possa alguém querer agradecer pelo que a gente está fazendo. Um exemplo de superação e mais do que superação, de uma dedicação fantástica. Agora, você tem parceiros. Inclusive, aí está aparecendo na tela para você os parceiros. São várias instituições, tanto privadas quanto instituições governamentais, de organizações, que realmente fazem parte desse projeto. Porque é necessário fazer parte desse projeto. E outros poderão vir também. Realmente agradecer essas pessoas que sempre estiveram perto da palma. Marcos, é fundamental. A gente sabe, né? Um projeto não é feito só de empresas, também de pessoas que nos ajudam nos bastidores. Então, as pessoas sabem o tanto que elas colaboram com a gente. E as empresas, sem elas não aconteceria. A gente tem uma estrutura ainda muito arcaica. A gente ainda precisa de muito recurso. É um esporte muito caro. Mas você vê aí o retorno que é. Então, acredito que os nossos parceiros e patrocinadores estão todos muito felizes pela noite que nós tivemos. Por eles saberem que os investimentos que são feitos na equipe, no time, traduziram nessa emoção e nesse prazer que a gente teve hoje, nessas horas, nesse primeiro jogo de basquete cadeira de rodas. Muito obrigado a todos vocês, parceiros, patrocinadores, poder público que está com a gente e as pessoas, acima de tudo. Valeu. Tá aí, Samuel Sintra. Foi mais ou menos o retrato do que nós tivemos ontem. Você, com certeza, nessa matéria, vai estar mostrando aqui agora imagens do que aconteceu no jogo de ontem. Isso é muito bacana. E eu tenho certeza que você, torcedor do basquetebol, quando eu digo torcedor do basquetebol, é um apaixonado, vai poder admirar mais uma modalidade que chegou e chegou para ficar na capital do basquete. Marcos Rogério para o JR23. Volto já, já, hein? Daqui a pouco. Bola ao alto. Franca e São José Paulição de basquete. Bola ao alto.